E hoje é celebrado o dia nacional da adoção. E o Jornal do Meio Dia exibe a última reportagem da série sobre os desafios desse ato de amor. Hoje você vai ver que mesmo com milhares de crianças e adolescentes nos abrigos à espera de uma família e também muitas pessoas candidatas a adotar, nem sempre a demora no processo está relacionada à burocracia judicial. A gente já vinha preparado para uma criança que já expõe as opiniões dela. A gente não estava esperando uma criança que fosse um ropozinho. Porque isso não existe, a gente imagina um filho, aquela coisa, a gente tem todo o ideal. Só que como qualquer criança, ela tem a personalidade dela. Então assim, a gente já esperava por tudo isso e foi perfeito. Tudo que a gente imaginava, sem criar nenhuma expectativa. Quem e Michele fazem parte de uma minoria nas estatísticas, são pretendentes à adoção tardia. O casal adotou Isabela com 10 anos. Hoje, um ano depois, a menina tímida lembra em poucas palavras como foi o primeiro contato com os pais. Quando eles chegaram lá e eles foram lá no quarto nosso, aí eu dei uma foto. O processo de adoção da Isabela foi muito rápido, por ser adoção tardia, acima dos 10 anos de idade. Kim e Michele nem entraram para a fila. Desde que a gente entrou com o processo, até a Isabela estar com a gente em casa, foram seis meses, quase sete meses. A Isabela queria muito uma família, né? A gente teve um anjinho no meio do caminho que conheceu a Isabela e nos avisou, nos mandou uma mensagem dizendo que tinha achado a nossa filha. Então, o fato de ela querer muito uma família ajudou muito na adaptação. Porque vocês queriam muito uma família. É, então isso ajudou muito. Nas estatísticas do Cadastro Nacional de Adoção, apenas 10% querem adotar crianças com mais de 5 anos de idade. Em Santa Catarina, temos cerca de 3.200 pretendentes à adoção para quase 1.400 crianças e adolescentes acolhidos em abrigos. A maioria entre 5 e 18 anos de idade. Fora do perfil mais procurado pelas famílias que querem adotar, que são os bebês. E aí, a conta não fecha. O perfil de crianças aptas para adoção é o oposto do perfil pretendido pelos pretensos adotantes. Então, é aí que não fecha. Do ponto de vista legal, esse é o maior entrave no processo de adoção. Porque nós temos, a partir de uma faixa de idade, a partir dos 5, 6 anos, uma redução drástica de interessados em adotar. E é justamente nessa faixa que a gente tem o maior número de crianças, a partir dessa faixa, a partir dos 5, 6, 7, 8 anos, que a gente tem o maior número de crianças aptas para serem adotadas. Cerca de 80% dos inscritos no Cadastro Nacional de Adoção preferem crianças com até 3 anos, meninas, sem irmãos. Em Santa Catarina, das 1.391 crianças em abrigos, 707 são meninas, mais da metade. Mas a maioria não se enquadra na idade. E aí, é uma corrida contra o tempo que vem sendo trabalhada pelos grupos de apoio à adoção. Por parte dos pretendentes, essa espera, em alguns momentos, é até, digamos, positiva. Por quê? Porque dá mais tempo para os pretendentes se prepararem para a adoção. E com isso, também, eles vão conhecendo mais profundamente o tema da adoção. Muitas vezes acontece de, durante esse período, os pretendentes mudarem o seu perfil, né? Entenderem que existem outras possibilidades de adoção, e não só aquela de um bebê, né? Branco, menina. E isso também é importante para eles. Agora, para as crianças que estão nas casas lá disponíveis para adoção, essa demora, com certeza, é mais, digamos, dolorida, assim, né? Quanto mais tempo elas ficam lá, mais tempo estão desperdiçando, digamos assim, da sua infância, né? Dentro de uma família. Essa situação reflete diretamente no tempo de espera dos pretendentes na fila de adoção. O Estado não quer intervir de forma abrupta no planejamento familiar. Então, se a pessoa ou o casal se considera apto para adotar uma criança muito nova, ele vai submeter uma espera maior, de quatro anos, às vezes? Vai, mas é o projeto de família dele. O Estado não quer forçar que o indivíduo reveja o seu projeto de família, né? Com obrigatoriedade, muitas vezes, de adotar um grupo ou crianças mais velhas, para que essa adoção dali quatro, cinco anos se mostre uma adoção mal sucedida. Aí está mais uma preocupação. O processo de adoção não termina no encontro da criança com a família. Na verdade, esse é apenas o começo de uma longa história. As pessoas precisam ter ciência de que estão assumindo crianças como filhos, né? Crianças ou adolescentes. E que filho é para a vida toda. Eu mudei, a Michelle mudou como pessoa. A gente passou a ser outra pessoa depois que teve Isabela em casa. Beijo, pai, mãe. Obrigada por tudo. É, tem que ser feita uma pesquisa muito grande, para saber realmente, para não dar errado. Porque muitas crianças que são adotadas, de repente, são devolvidas. Aí complica tudo, não é verdade? Então tem que ser feito tudo com calma para que o programa dê certo. E por falar no programa, vai ser lançado hoje, na Assembleia Legislativa, uma campanha para incentivar a adoção. A Graziane Ubialli tem mais informações para nós. Boa tarde, Graziane. Boa tarde. Então, hoje, no Dia Nacional da Adoção, será assinada aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, um termo de cooperação para uma nova fase da campanha de adoção, que já vem sendo promovida pela Assembleia. Eu converso agora com o presidente da Alesc, deputado Gelson Merizio. Boa tarde, deputado. Qual será o foco dessa campanha, então? Na vez passada, nós trabalhamos muito com a... Boa tarde, eu vou fazer o foco dessa campanha de adoção, que já vem sendo promovida pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina.